O mundo possui milhões e milhares e milhares de religiões, desde cristianismo, budismo, islamismo até boiolismo, mas qual será a religião mais legal que tem? É o que nós vamos descobrir agora no Paga Que Eu Te Escuto. Muito bem, abrimos aí a votação pelo site, como vocês podem perceber, o placar já começa a se movimentar, mas eu quero saber a sua opinião, qual é a religião mais legal que existe? Você liga pra cá e participa, olha o telefone já está tocando, não é isso mesmo produção? Tem alguém na linha aí? Ô bispo, aqui é Jefferson de Blumenau, eu acho que a religião mais legal que existe é Umbanda, porque cada orixá é um super herói, tem até Iemanjá que é tipo Aquamem. Olha Jefferson, se você quer enxergar a vida como se fosse um filme dos Vingadores, o problema é seu, mas isso é um mundo de fantasia, não é como na Bíblia né, aqui não tem nada disso, não tem cavalo voador, não tem cobra falante, não tem arca de noel, não tem nada, a Bíblia é que é a realidade, portanto eu vou desconectar você e vamos para a próxima ligação. Oi bispo, aqui é Carla de Niterói, tudo bem? Ah, agora então temos uma irmã evangélica na linha. Na realidade não bispo, eu sou católica carismática e acho que é a melhor religião que tem. A gente canta, bate palma, dança dentro da igreja e tem os Padres Gatos que a gente fica dando mole. Beijo Padre Fábio de Melo! É legal, legal né Aderman, a igreja carismática nada mais é do que a imitação da igreja evangélica, uma igreja evangélica genérica né povo de Deus? E por falar nisso aqui estamos perdendo né? Vamos entrando aí, vamos votando, vamos virar esse jogo aí, cadê o povo evangélico pra votar e virar esse jogo? Tem mais alguém na linha aí produção? Salaam Aleikum bispo Arnaldo, a melhor religião é o islamismo. Tá certo, tá certo, muito bom. Você está sendo irônico bispo? Não, 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 eu, quem sou eu pra falar alguma coisa contra o islamismo irmão? Ó vou te falar um negócio, o Marla Faia fala muito, Feliciano fala, Edinho Macedo fala pra caralho também, eu não falo nada irmão. Bom saber, vou me vingar deles bispo Arnaldo. Ó se eu fosse você eu não deixava barato não irmão, você tem que se vingar mesmo porque pra deixar falar mal da sua religião assim, eu não deixaria não irmão, amém? Então vamos ver agora se, né, desconecta ele porque senão daqui a pouco eu me explode aqui. Vamos fazer a próxima ligação irmão. Povo de Deus, povo de Deus, estamos perdendo aí mas vamos virar o jogo né, cadê a ligação dos evangélicos? Bispo, aqui é Ricardo Dauncus, eu acredito que o ateísmo é a melhor religião de longe porque como não acreditamos em Deus, nós podemos matar, roubar e estuprar sem problema algum. Não dá não cara, até ateu tá ganhando as redes, pra mim, pra mim, olha não, não dá não, não consigo mais fazer o programa, tô, eu tô, isso é muita humilhação, é igual eu dou o 7 a 1 pra Alemanha, não dá, pra mim não dá não. Ó bispo, calma, bispo não é assim não cara, pô, as pessoas não sabem o que é bom, bispo. Não, olha, a gente se esforça, tá, pra fazer pregação, pra fazer milagre falso, truque de mágica, praticar estelionato com o povo, pra depois vir aqui e até o satanismo ganhar da gente, tá, é ingratidão. Ô bispo, o evangelho vai virar, toma aqui esse copo d'água, bispo, pega aqui, você calma aí bispo, vamos, 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 vamos... Meu Deus, isso vai me fazer mal, não tô acostumado a tomar água, não, não dá, não dá. Bicho, a gente vai virar esse jogo, bispo, porra, não vai virar esse jogo, não vai ter Umbanda, não vai ter ateísmo, não vai ter nada do tipo, bispo, vamos lá. Você promete que a Umbanda não vai ganhar? Prometo, 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 vamos lá, bispo, vamos lá. Eu quero que a Umbanda tem um negócio muito fantasioso, irmão, você acredita que o Orixá é o Batman. Então vamo lá, povo de Deus, agora eu acredito na virada, pô, liga pra cá, irmão, ó, vamo dar um coro neles agora, cadê os evangélicos? Agora sim, vamo lá. Bota o placar na tela de volta aí, produção, vamo lá que já, os votos devem estar já subindo por conta do caralho. Vamos agora pra arrancada final do povo de Deus, hein, quero uma ligação gospel, tem algum evangélico na linha aí? Oi bispo Arnaldo, aqui é o pastor Craudio, a nossa religião é a mais legal, hahaha, tem stand-up gospel e a gente faz palhaçada na igreja. Aeee, olha lá, primeiro voto evangélico, agora nós vamos vencer, irmão. Então, bispo, acabou a votação, a Umbanda ganhou. O quê? Eu vou quebrar tudo nesse cenário, eu vou destruir essa televisão, eu vou quebrar tudo! Eu tenho muito nervoso agora, eu vou quebrar tudo aí, ó. Ô bispo, essa televisão foi cara, bispo, não quebra ela não, bispo. Então me dá alguma coisa pra quebrar, alguma coisa barata pra quebrar agora, rápido! E eu só vou pegar isso aqui, ó, o que que eu faço com esse cenário, o que que eu faço com essa folha de papel, essa ingratidão, não quero mais saber de enquete de porra nenhuma, de caralho, de religião nenhuma, nunca mais nessa porra também. Olha, povo brasileiro não sabe o que é bom. Como que pode não achar legal a religião evangélica, uma religião que você não pode beber, não pode fumar, não pode sair pra balada, não pode fazer sexo antes do casamento, é uma religião muito legal, e vocês não deram valor. Por isso que eu não quero saber mais de enquete de nada não, não vou fazer mais enquete não? A menos produção que tenha como a gente manipular os números, tem como fazer isso? Tem como bispo, não é difícil não. É, mas quanto que vai custar isso daí? Vai custar uma grana tá, vai ser bem caro. Mas muito caro quanto? Uns 300 mil reais bispo. Não quero mais saber de porra nenhuma de enquete de nada não, vai tomar no cu esse povo aí. Olha, não coloca esse vídeo no ar não tá, eu não autorizo. Meu programa, minhas regras. E vai tomar no cu... Porra, vai ser friação.